Nós vamos estar fazendo dia 29, sábado, das 8 até meio dia, com mobilização através do comitê de várias entidades e várias pessoas. Vamos definir os bairros que vamos estar executando o trabalho no sábado e pedimos para que todos colaborem, para nesse período da manhã, observar os seus imóveis. Se tiver alguma coisa acumulando água, ela deve ser retirada dessa água e se o material não servir para casa, ele deve destinar para o lixo reciclável. Há um mapeamento em relação às localidades mais críticas da cidade, Carlos? Isso, nós já fizemos levantamento de índice no início de março e nós vamos utilizar aqueles índices ainda. E os agentes de endemias todos os dias estão trabalhando em campo, onde eles localizaram mais larvas é onde também nós vamos estar direcionando. Nós pretendemos fazer pelo menos umas 5 localidades de trabalho da Dengue no sábado com a ação do ORAH. Já há registro nesse ano de 2017 de casos de dengue em campo ou não? Não, até o momento nós estamos com... vamos fechar o ano, né, que iniciou no dia 1º de agosto de 2016 e vai encerrar agora em 31 de julho de 2017. Nós não tivemos até o momento registro de casos positivos de dengue, não tivemos registro de casos positivos de zika vírus e nem de chikungunya. Queda na temperatura é um aliado no combate? Olha, a frequência de nascimento, ela sofre um pouquinho com relação à queda na temperatura. A água fica mais gelada, o vetor vai se desenvolver de uma forma mais lenta, mas ele não para de se reproduzir. Uma situação que daria uma situação de controle melhor seria se tivéssemos aí uma estiagem e geada. Aí a tendência é diminuir bastante os índices. Mas nós não podemos pensar nesse sentido. Nós temos que estar trabalhando o ano inteiro de forma bastante responsável para que não tenhamos picos na fase de verão de nascimento de vetores. Há uma preocupação no combate também de cobras, aranhas, escorpiões. Há um cuidado também especial da Secretaria? Isso, nós fazemos a área de animais peçonhentos. Daí temos aí as serpentes, temos aracnídeos, temos os escorpiões. E que a gente faz um trabalho mais localizado, em relação principalmente a escorpiões, na região aqui do Copacabana, que é uma área que tem bastante incidência. Outros peçonhentos, como cobras, é mais relacionado à área rural. As cobras peçonhentas estão mais ligadas à área periurbana e rural. Já na cidade já há incidência, mas acidentes aí quase que não ocorrem. Mas a gente faz todo esse trabalho aí sempre pensando no bem-estar da população. Período de aparecimento, qual é, Carlos? Os animais peçonhentos, a tendência é mais início de verão, a fase que eles mais deslocam. No inverno também eles se deslocam menos. Eles ficam com atividade mais restrita. No caso aí de picada, qual a melhor orientação à população? Bom, qualquer exposição a animais peçonhentos, a pessoa deve procurar os hospitais, que eles têm especializações nessas áreas, e o 24 horas. São as áreas aí que vão ter toda assistência. Nós temos toda a equipe aí que faz o primeiro atendimento. Se for um animal peçonhento e necessite de soro, eles acionam e pedem para a regional de saúde e o paciente é tratado. Pode matar uma picada dessa, Carlos? Pode, escorpião, amarelo, ele é bastante crítico, principalmente para crianças ou pessoas de idade. E dependendo do fator aí em relação à imunidade. Se a pessoa tiver com baixa resistência, pode agravar mais ainda a situação do paciente. Então, em qualquer exposição, a pessoa deve sempre procurar assistência médica.